1 colher e 1 garfo Bem-vindo a um composto! Estamos de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vou-lhe ensinar a equilibrar uma colher e um garfo em cima de um copo só com o jogo de um palito. Vamos ver isso? Então, em primeiro lugar vamos então pegar na colher e no garfo e vamos encaixar um no outro. Vou passar aqui pelo primeiro dentro até ao último. Assim. Até termos isto assim. Agora, em seguida, vamos então agarrar um dos palitos colocar aqui pelo último dentro e pousar aqui em cima do copo. Pronto, aqui tenho. Portanto, agora em direitar um pouco o ar e o garfo. Pronto, e aqui tenho. Como vê, temos então agora a colher e o garfo equilibrados em cima do palito. vou acender o palito e ele vai queimar até ali, ao ponto de equilíbrio. E vai continuar a ficar na mesma posição. Já é isso? do copo. Pronto, como vê, um palito queimou exatamente até ali, à borda do copo. e a figura continua toda imóvel. Faça a experiência você mesmo. Basta apenas uma colher, um garfo, um copo e um palito. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e visitos também em www.uncom.com.br